Bem, pra vocês aqui do intervalo da notícias, eu estou aqui ao lado do Vitor Uco, ele que é gerente aí de relações aí do Banco do Brasil. E essa nova parceria aí acaba beneficiando também os agricultores de Prudentópolis, né Vitor, em relação aí ao Minha Casa Minha Vida Rural e agora um novo parceiro do Banco do Brasil. Sim, nós estamos atuando agora no Minha Casa Minha Vida Rural, estamos já beneficiando o segundo grupo aqui em Prudentópolis, né. Já são mais 21 famílias que estão sendo beneficiadas aí com esse programa e esperamos ampliar ainda esse número aí e atender mais famílias ainda através do Banco do Brasil. Aí o Banco do Brasil acabou facilitando também, né, pra que realmente novos contratos e também que venha mais agilidade, né, pra que isso venha a acontecer nos novos contratos. Isso, pra isso nós estabelecemos grandes parceiros aí que estamos trabalhando aí junto com a Cooperaf, com a Centraf aí, que buscou esses dois grupos aí. Nós não teríamos a mão de obra técnica pra resolver isso e o Banco do Brasil resolveu que a melhor forma seria chamar parceiros para a gente conseguir desenvolver com agilidade e atender o objetivo do programa. Bom que você também vê, Vitor, não só nesse caso, mas também essa participação aí do Banco do Brasil junto a outros projetos aí do governo federal que acaba beneficiando, né. Então tá abrindo um leque maior também com essa entrada do Banco do Brasil. É, como eu falo, todos os programas federais que o governo sempre chama o Banco do Brasil, o Banco do Brasil sempre procura se posicionar atendendo todas as solicitações. Porque hoje nós somos, além de um banco que tem que apresentar resultado, porque somos uma sociedade anônima, mas nós somos um banco que é, como é o nome, o Banco do Brasil, o Banco do Brasileiro. Então, pra isso, nós temos que estar preparados pra atender toda a solicitação do governo federal. E pra isso, a gente sempre busca a melhor forma de atender todos os programas que vêm até nós, pra gente possa abranger uma maior possibilidade de pessoas aí que sejam beneficiadas com os programas federais. Para o intervalo da Notícias, reporte Hélio Corrute.